O que se vê nas prateleiras dos supermercados europeus, praticamente tudo o que comemos na Europa é afetado de alguma forma pela política agrícola comum da União Europeia, a PAC, ou simplificando o dinheiro que a União Europeia dá aos agricultores. Com mais de 58 mil milhões de euros por ano, a PAC é sem dúvida o maior fundo gerido pela União Europeia. Constituiu 39% do último orçamento, o triplo do pago para a criação de emprego, por exemplo. A parte comum da política diz respeito às regras para todos os Estados-membros que são estabelecidas aqui mesmo em Bruxelas e é uma das poucas políticas onde a União Europeia tem controle total. A política agrícola é muito cara, mas ao mesmo tempo penso que temos de explicar à população que este orçamento não é apenas para 10 milhões de agricultores, mas sim para 450 milhões de pessoas. Até agora a PAC tem funcionado com base em dois pilares. O primeiro, dar dinheiro aos agricultores para apoiar os seus rendimentos. O segundo, financiar projetos em zonas rurais de forma a torná-las mais atraentes para se viver. Mas a Comissão Europeia propôs uma reforma da política agrícola comum que define nove prioridades específicas. O enfoque é muito maior na proteção do ambiente e da biodiversidade. A proposta era de um fundo de 365 mil milhões de euros para os agricultores, no âmbito do orçamento vigente entre 2021 e 2027, o que se traduz numa perda estimada de 5 mil milhões de euros por ano. Nem sequer pedimos o aumento do orçamento em si. Dissemos para pelo menos manter o nível de forma a podermos fazer o investimento necessário para a produção mais sustentável e para que possamos realmente ganhar a vida com isto. Mas a crise da Covid-19 está a atrasar os planos de reforma. O sistema atual vai ser prorrogado, pelo menos até ao final de 2022. Isto significa um atraso de potenciais mudanças, tais como uma maior proteção social para aqueles que trabalham em explorações agrícolas europeias, um tema quente nos dias de hoje. A maior parte do dinheiro é agora distribuída puramente por quilómetro quadrado, por hectare. Distribuímos o dinheiro, independentemente do agricultor, estar a fazer um bom trabalho para a comunidade local, um bom trabalho para o ambiente, um bom trabalho para os animais. A política agrícola comum parece uma batalha sem fim aqui em Bruxelas e nas capitais europeias, e isto ainda sem termos avaliado o quanto o Brexit afetou o debate. Legenda Adriana Zanotto